A você que participa do carisma palotino como consagrado ou como consagrada, ou então que já fez o compromisso apostólico na união do apostolado católico, ou então simpatizante do carisma apostólico deixado por São Vicente Palotti a seus filhos espirituais, temos uma novidade para compartilhar com você. O Teologado Palotino de Londrina está preparando a publicação de um devocionário palotino com orações elaboradas pelo próprio santo fundador, bem como outras compiladas por membros das nossas comunidades palotinas, sem perder o espírito de São Vicente Palotti. Temos também a novena em honra à Beata Elisabetta Sanna, o rito de compromisso apostólico na união do apostolado católico, o terço meditado palotino, a via sacra que era rezada por São Vicente Palotti e muito mais. Ah, preparamos ainda um escapulário com as orações de imposição do mesmo, elaboradas por Palotti e aprovada pelo Papa Pio IX no ano de 1849. Para adquirir o seu devocionário e o escapulário, acesse o link do formulário Google que aparece no QR Code aqui na tela, ou na descrição deste vídeo. Lá você encontrará as informações de valores, forma de pagamento e o envio. Adquira o seu escapulário e o devocionário palotino, para assim poder rezar segundo as inspirações e o carisma de São Vicente Palotti. Deus em tudo e sempre! Deus em tudo e sempre! A CIDADE NO BRASIL